Bom dia, qual o nome da senhora? Marilene. Marilene, qual a importância para a senhora em poder doar sangue, doar vida para ajudar pessoas? De estar assim, imaginando que estou salvando outras vidas, podendo ajudar, salvar outras vidas. A bispa tem ensinado no Ministério Mudança de Vida que amor não é sentimento, é atitude. Bom, para mim amor é atitude, essa é uma atitude, de estar ajudando outras vidas. Qual a direção que a senhora deixaria para essas pessoas que nos acompanham agora, e que por falta de informação, de conhecimento, o receio não doam, qual a direção que a senhora deixa para elas? Bom, que elas não tenham medo, só o fato de elas se dirigirem a um local desse, elas virem aqui, se prontificarem a estar ajudando outras vidas, isso já é muito bom. Elas vindo aqui, vai ser coletado o exame, vai fazer o exame, se elas forem compatíveis, vai ser doadoras, se não, só o fato de elas estarem direcionando, vindo até aqui, já vai ajudar outras pessoas. É uma atitude que o homem não pode recompensar, mas o nosso Senhor recompensa. Só Deus, né? Ele compensa. Deus abençoe. Amém. Amém.